Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Quais serão os assuntos de hoje? Nós vamos ver hoje frase, oração, termos da oração e período. O que vinham a ser esses termos? Na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação, que indica nitidamente seu início e seu fim. A entoação pode vir acompanhada por gestos, expressões do rosto, do olhar, além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra. Esses fatos contribuem para que frequentemente surjam frases muito simples, formadas apenas por uma palavra. A sintaxe é a parte da gramática que vai ocupar das relações entre as palavras na oração e das orações no período. Frase. O que vem a ser a frase? Frase. É todo um enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. Toda vez que eu tenho um enunciado e que ele estabelece comunicação com quem está lendo ou com quem está me ouvindo, eu tenho uma frase. Exemplo. Eu tenho frases nominais e frases verbais. Quando eu digo que dia magnífico, eu tenho aí uma frase nominal, porque eu só tenho nomes e eu estabeleço uma comunicação com quem está lendo a frase. Na segunda frase eu tenho ajeitou o vestido do corpo. Eu tenho um verbo, então eu tenho uma frase verbal. A frase construída com o verbo ou locução verbal é frase verbal ou oração. Quando não apresenta verbo é chamada de frase nominal. Ou seja, nem toda frase é oração, mas toda oração é uma frase. Para ela ser uma oração, ela precisa ser constituída de um verbo ou de uma locução verbal. Observe que as frases podem ser formadas por uma única palavra também, por exemplo, silêncio. Eu estabeleço uma comunicação e quem me ouve é capaz de compreender o que eu estou dizendo apenas com uma palavra. Oração. Oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. E o período é o enunciado constituído de uma ou mais orações. As frases constituídas por verbo, ela pode ter uma oração. E se ele tiver mais de um verbo, eu posso ter mais de uma oração. O período formado por uma única oração, que é chamado de oração absoluta, é o período simples. Já o período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Como já havia dito anteriormente, nem toda frase é uma oração. Para ela ser uma oração, ela precisa ter um verbo. Mas toda oração é uma frase. Na frase, o avião sobrevoou a pista. Nós temos aqui um período simples. Temos apenas um verbo, que é o verbo sobrevoar. Na segunda frase temos, parece que a colheita vai ser boa este ano. Temos aqui o primeiro verbo, o verbo parecer. E temos ali o segundo verbo, vai ser. No caso, o verbo de ligação e o verbo principal. Então, temos aqui, no caso, um período composto, porque temos mais de uma oração. Os termos da oração. Quais são os termos da oração que compõem uma oração? O primeiro deles é o sujeito. É o termo da oração do qual se declara alguma coisa por meio da ação verbal. E com o qual o verbo concorda. São os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Na frase aqui, você parece gordo, eu pareço gordo, as palavras você e eu são sujeitos da oração do quadrinho. Você e eu são sujeitos das orações porque se referem à ação verbal. No caso, quem parece gordo? Você. Então, temos aqui um sujeito. Quando eu digo, eu pareço gordo, quem parece gordo? Eu. Então, no caso aqui, eu tenho os dois sujeitos. A classificação do sujeito. O sujeito pode ser o sujeito simples, quando ele possui um único núcleo. O sujeito composto, quando ele tiver mais de um núcleo. O sujeito oculto, quando ele não vem expresso na oração, no entanto, pode ser facilmente identificado. Temos também o sujeito indeterminado, quando a informação contida no predicado refere-se a um sujeito que não se pode ou não se quer identificar. A oração sem sujeito, quando a informação veiculada pelo predicado não se refere ao sujeito algum. Geralmente, ela vai conter um fenômeno da natureza ou um verbo impessoal. O predicado é o elemento da oração estruturado em torno de um verbo que informa algo a respeito do sujeito. Tonico mora no interior de São Paulo. Temos aqui o sujeito, que é Tonico, e nós temos aqui o predicado. É toda a informação que se refere, faz referência ao sujeito, que é Tonico. Mora no interior de São Paulo. Os tipos de predicado são... Predicado verbal, aquele cujo núcleo da informação é um verbo de caráter significativo, como temos aqui. Eles saíram de casa. No caso aqui, nós temos um verbo, verbo de ação. Predicado verbal, aquele cujo núcleo da informação é um verbo de caráter significativo. Na frase, eles saíram de casa. Temos o sujeito, eles saíram de casa. Quem saiu de casa? Ele. E temos o predicado, saíram de casa. Nesse caso, nós temos um verbo de ação, que é o verbo sair. Então, temos um predicado verbal, porque temos um verbo de caráter significativo. E o predicado nominal, aquele cujo núcleo da informação é um nome, ou seja, um predicativo. Na frase, o menino está alegre. Temos o sujeito, o menino está alegre. O predicado, nós temos um predicativo, porque é formado por um verbo de ligação, que é o verbo estar. E, então, temos aí, nesse caso, um predicado nominal. Predicado verbo nominal é aquele que possui dois núcleos de informação. Um é um verbo de caráter significativo e o outro é um nome, ou seja, um predicativo. Na frase, eles saíram de casa apressados. Eles, como sujeito da oração, o predicado, saíram de casa apressados. Nós temos aqui um verbo de ação, que é um verbo significativo, que é o verbo sair. E temos aqui apressados, que funciona como predicativo. Por isso, nós temos um predicado verbo nominal. Para fixar o assunto, nós vamos resolver alguns exercíciozinhos. Primeira questão. Transforme a seguinte frase nominal em uma oração com sujeito e predicado, introduzindo um verbo à sua escolha. Na frase, senhor, nada de água à vista. Poderia ficar, eu não vejo água. Na fala, então estamos condenados. Existe uma locução verbal? Se existe, qual é o período? Simples ou período composto? Nesse caso aqui, nós temos apenas um período simples, porque é uma oração absoluta, com apenas uma oração e um núcleo. O que foi que vimos hoje? Nós vimos frase, oração, termos da oração e período. Temos aqui as duas palavras, rua e ai. Essas palavras são dotadas de entonação própria e acompanhadas de gestos peculiares. São suficientes para satisfazer suas necessidades expressivas. Na língua escrita, a entoação é representada pelos sinais de pontuação, os quais procuram sugerir a melodia frasal, tornando necessário que as frases escritas sejam linguisticamente mais completas. Essa maior complexidade linguística leva a frase a obedecer as regras gerais da língua. Portanto, a organização e a ordenação dos elementos formadores da frase devem seguir os padrões da língua. Por isso é que as meninas estavam alegres, está correto, e não alegres meninas estavam as. Não é considerado uma frase da língua portuguesa. Por isso é necessário que nós venhamos seguir o padrão da língua portuguesa, para que haja compreensão. Desta forma, para que haja sentido completo, é necessário obedecer os padrões da língua portuguesa. No caso, lembrando que nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!